O facto de as meninas e os meninos serem preparados desde pequenos, que a mulher deve exercer uma determinada tarefa e o homem uma determinada tarefa ou profissão, será que isso não estaria dificultar o ingresso da mulher no mercado de trabalho? Claramente, os estereotipos e os papéis de género definem a nossa sociedade completamente. O que tu faz, o que eu faço, como estou, como estamos a falar, como me posiciono aqui, definem o meu lugar na sociedade como mulher. E esses estereotipos e esses papéis definem, claro, a escolha das profissões, entre outras questões. Por isso é tão importante trabalhar as questões de género, por exemplo, a nível do currículo muscular, porque lá nós começamos a desconstruir. Isto é para isto, isto é para... Até porque há efeitos nocivos dos estereotipos de género, tanto para mulheres como para homens. Vamos ver, não é? A nível das masculinidades, entre outras coisas. Agora, ao nível do mercado de trabalho, há esta questão que a Marisa trouxe, sem dúvida, mas há uma discriminação estrutural a nível do que é o mercado de trabalho formal em si. As mulheres têm dificuldade de acesso por várias questões. Acho que muitas pessoas podem se sentir identificadas em casa, vais a uma entrevista de trabalho e perguntam se pensas ficar grávida. Primeira, o que é que o senhor ou a senhora tem a ver com a minha saúde sexual e reprodutiva? Não é? Há barreiras estruturais que limitam, não é? Dentro do próprio mercado de trabalho, não, tu não faz isto, ou tu faz isto, ou não porque é uma mulher, não é? Essas questões existem. Não é só a profissão que nós escolhemos. Isso é, sem dúvida, mas há discriminação estrutural no acesso ao mercado de trabalho. A mulher tem sido vista como a mais frágil? Mais ou menos isso? Eu não acredito que seja vista como a mais frágil, mas põe uma série de limitações, limitações essas que devem ser trabalhadas a nível do Estado para que não existam, a nível de leis, entre outras questões, não é? que limitam esse acesso. Por exemplo, a nível de mulheres formadas em engenharias ou cursos mais técnicos, eu já estive em vários espaços de discussão e não só, em que uma engenheira é questionada a sua capacidade. Ela já tirou o curso, já é formada, foi para essa área, especificamente que diziam que é a mais proma e quando chega ao mercado de trabalho não é aceito. Também, então, aqui há muitas dimensões quando falamos na limitação ao acesso ao mercado de trabalho formal, ok? Há a limitação, a dimensão da segregação, sim, ocupacional, mas há processos discriminatórios também. Não é por acaso, não é por acaso que grande parte, os grandes nichos de trabalho das mulheres em Cabo Verde estão no setor informado e são basicamente o emprego doméstico ou o comércio. Você acha que isto é por acaso? Não é por acaso. É uma das consequências da desigualdade que prevalece ainda. Exatamente. E pior, e pior, há discursos, há discursos por aí que, vamos ver, a informalidade tem que ser vista como uma coisa, no sentido em que dá recursos econômicos a essas mulheres, ok? Isso é verdade e também mobiliza a nossa economia, mas nós temos que criar mecanismos para a sua inclusão, não da forma que nós achamos, ah, não, tem que ser um trabalho de tanto a tanto, porque isso também limita o acesso das mulheres. Você sabia que 22% das mulheres que não estão ativas o dizem que não estão ativas porque precisam dedicar essas horas ao cuidado? Então, tudo isso, por isso é que eu estou a ser tão incisiva na questão da economia do cuidado. O reconhecimento do nosso Estado, do papel da economia do cuidado, tanto na sociedade, não é? Como as contribuições que têm para o desenvolvimento, tanto no que tem a ver com as limitações também que depois se cria à volta disso, são imensas. Ou seja, eu vou lhe dar um exemplo próprio, meu, não é? Só para que a senhora tenha noção. Eu, para estar aqui agora, a falar consigo, eu preciso de ter pessoas a fazer o quê? O trabalho do cuidado, que eu não posso fazer agora, que é cuidar do meu filho, né? Se não, que tempo eu teria para estar cá, fazer as coisas da casa, etc, etc. Eu posso pagar para isso? Há pessoas que não. E, portanto, não poderiam estar cá. E a maioria dessas pessoas são mulheres. Então, há que trazer toda essa dimensão. Obviamente, o papel e os estereotipos de género estão lá, mas, sobretudo, há que criar mecanismos para reconhecer toda esta dimensão do cuidado dentro do que é a nossa sociedade. E, portanto, não pode ser. Obrigado.